Inscription! Oi YouTube, tudo bom? Hoje vamos jogar Inscription, que é um jogo que eu não sei nada a respeito, mas eu sei que ele é um jogo que todo mundo fala muito bem, e eu tenho vontade de jogar faz tempo, mas eu nunca vi nada dele, só sei que é de carta. Porque já me falaram que a graça desse jogo muito é você jogar sem saber nada, então eu sempre evitei ver coisas a respeito dele, pra eu poder ter a experiência completa quando eu fosse jogar, sabe? Então eu realmente não sei absolutamente nada do jogo, mas quero muito saber, porque dizem que esse jogo é muito bacana, muito legal. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí no canal, e essa semana tá tendo promoção na loja, então se você comprar um moletom, você ganha duas camisetas com o cupom DUASCAMISETAS, então é só colocar as três coisas no carrinho, o cupom, e você ganha duas camisetas de graça, então aproveite, o link está aqui na descrição do vídeo, e bora que bora, vamos ver como é que é esse joguinho aqui que eu estou, falaram pra deixar a câmera do outro lado, mas vamos ver, eu vou começar e a gente vê, tá? Vamos lá, novo jogo, continuar, como continuar? Novo jogo? Por que eu não consigo dar continuar? Oh, novo jogo, acho que continuar é porque eu acabei de clicar no jogo? Por que eu não consigo dar novo jogo? Joguei no off, segredo, escondido, como assim? Continuar? Eu instalei o jogo agora? Por que eu não dá pra dar new game? Aí já tá no final, na última partida, no... Isso é o começo? Quem sabe me fala se é o começo, ou se eu tô tomando spoiler. Oh, que medo, véi. Outro desafiante, já faz tanto tempo, eu vou ter que tirar a barrinha ali de cima, gente, porque eu acho que ela vai ficar bem na frente do inscrito, né? É o começo mesmo? Oxi, por que eu não pude começar o jogo do começo, então? Vou deixar menorzinho aqui, assim, ó. Tá bom, né, gente, aqui? Acho que aqui não deve atrapalhar, é muito embaixo, né? Zeraram na minha conta e ninguém me avisou? Já faz tanto tempo, talvez você não se recorde das regras desse jogo. Permita-me refrescar a sua memória. É o mistério, uuuh, vou pôr até os dois fones. Falaram que isso aqui é jogo de terror, tá classificado na Steam como terror, e tá até na promoção de terror da Steam. Mas, eu sou cagona. Tá, jogue a carta esquilo. Aqui a barrinha fica na frente, gente, fica ruim se eu deixar a barrinha ali? Não é bem terror, não? Esquilo, arminho, lobo. Tá, esquilo. Em qualquer lugar? Esquilo. Tá, S. Ah, eu volto pra... Agora eu jogo o meu arminho. Deixa no cantinho inferior esquerdo o meu... A minha webcam ou a barrinha? Eu vou tirar ela, não tem problema. Arminho é uma palavra engraçada. Arminho. O arminho custa um de sangue, sacrifícios são inevitáveis. Eu vou ter que matar o meu esquilo? Pra poder jogar o arminho? Meu esquilo tem mãozinhas tão legais. Uma morte honrosa, jogue o arminho. Lobos precisam de dois sacrifícios, você não tem o suficiente. Toque o sino pra que o seu turno acabe e o combate comece. Por enquanto ele é um quilo, quando você matar ele, ele vai ser um esquilo. Ele já é um esquilo, então. Porque eu matei ele. Ou... Esse olho brilhando ali no fundo é de medo, né, cara? Não há nada na frente do seu arminho. Número no canto inferior esquerdo é o poder de ataque. Um. Ele bateu. Seu arminho me causa um de dano. Já o adicionei a balança. Uh. Faça o meu lado descer para vencer. Assim. Meu turno. Coyote. Seu arminho está no caminho do meu coyote. Meu coyote causa dois de dano ao seu arminho. Ou seja, a vida do seu arminho foi reduzida em dois. As criaturas morrem se a vida delas chegar a zero. Seu turno novamente. Tá. Escolha entre comprar do baralho ou comprar um esquilo. Ah, eu posso escolher. Eu acho que eu vou comprar um esquilo e sacrificar os dois. O lobo tem... Eu consigo ver quanto que o lobo tem de coisa? Não, né? Porque aí eu posso comprar o esquilo, sacrificar o arminho e o esquilo e usar um lobo. Acabei de começar, Rodinho. Acabei de começar. Vamos ver. Eu vou comprar o esquilo. Que monótono. Aí eu... Como que eu sacrifico? Volto. Sacrifico os dois. Hã? Ei, pare! Ai, que dó! O sofrimento é real. Entretanto, você a verá novamente. Então, tipo, ela vai guardar rancor e ficar triste que eu matei ela? Eu não quero. E aí eu ataco. Daí eu preciso fazer alguma coisa pra atacar? Eu não entendi isso. Ou eu só aperto o sino e aí o meu bicho já vai atacar automaticamente. Eu armei pro arminho. Tum! Como você ainda está aprendendo, eu passo. Escolha novamente. A aleatoriedade de uma carta do baralho ou a certeza de um esquilo? Aleatoriedade. Eu adoro. Tartaruga mordedora! Eu amo tartarugas mordedoras. Ah, ela tem seis de vida. Eu posso... Você precisa de mais sacrifícios pra essa criatura? Ah, eu preciso sacrificar um. Então eu passo. Três de dano causado. Três pesos na balança. Passo. Ah, joga aí, mano. Se liga. Joga a sério. Tá, aí eu jogo um esquilo. Sacrifico o esquilo. Só. Como que eu faço? Pera. Porque eu preciso de um só sacrifício, não é? Sacrifico. É jogo de maldade. Eu vou ter que... Vou ter que aguentar, né? Ele tá me chamando de café com leite. Eu não tô gostando. Eu tô achando debochado, tá? Ah, é dois sacrifícios. É a quantidade de sanguinho. Entendi. Ah, então não vale a pena. O esquilo nem ataca. Você ganhou essa partida. Todavia, as outras não serão tão fáceis. Como era mesmo a sua história? Ah, sim. Você se perde no âmago da floresta. Um único caminho se abre diante de você. Eu tenho que andar. Eu achei que ele iria falar mais alguma coisa. Dois habitantes da floresta se aproximam de você. A víbora. A cáustica víbora. O dano da picada peçonhenta dela é sempre letal. O imortal gato. A pobre criatura não morre ao ser sacrificada. Olha, o gato não morre. Mas ele não tem dano também. Então, tipo, é bom que eu fico com ele na... Eu posso sempre ficar sacrificando. É isso? E aí ele não morre. Eu continuo podendo sacrificar. Certo? Joga o exódia. Vai o exódia. Ou a víbora que ela ataca e já mata. É bom. Relis é uma palavra, né? É um negócio muito, assim, desprezando, né, Relis? Sacrifício sem o sacrifício. É legal, porque ele é imortal. Mas aí eu acho que é meio cruel, porque ele deve sofrer da mesma forma. E aí eu vou ficar sacrificando o bicho que não morre? Achei cruel. Não gostei. Vou pegar a víbora que ela já mata de uma vez, entendeu? Toque da morte. Outras criaturas que sofram dano dessa criatura morrem imediatamente. Ah, é o manual de regras. Eu consigo clicar com o botão direito e me dar o manual de regras? Não. Aqui. Salto pro gente. Essa criatura bloqueia criaturas diante dela que tem... Ué, o que que tá aparecendo aqui? Isso aqui, meu Deus do céu. Eu vou pegar essa aqui. Outra criatura se junta à sua caravana. Quando que vai ter sapo? Algumas criaturas da floresta desejam te seguir. Você se depara com uma mochila abandonada. Garrafa com um esquilo. Quebre-a em caso de emergência. Pegue mais um. Implemento útil. Use-o pra mover a balança. Três é o máximo que você pode carregar. Tá bom. Tudo. Você foi emboscada ao atravessar um terreno agreste. Você me sacrificou enquanto eu estava dormindo. Era a melhor jogada. Eu entendo. E se você me ajudasse? Seu turno. Eu sabia! Eu sabia! Que o... A fuinha... Não é fuinha. Como é o chama? A minha. Ia voltar e falar pro que eu falei. Né? Agora você pode ver as minhas jogadas antecipadamente. Como... Faço o jogo dele por hora. Tá. Tá, então peraí. Pobre arminha. Toco. Pedregulho. Toco. Filhote de lobo. Infante. Essa criatura se transforma em uma forma mais poderosa depois de um turno no tabuleiro. Então eu preciso derrotar ele pra eu poder... Pegar, né? Eu posso jogar e se eu já sacrificar no mesmo turno, será? Porque eu não tenho nenhum bicho que eu consigo só usar. Então... Lembre-se, seus itens são úteis. Ah, eu tenho esquilos para utilizar. Vamos ver. Será? Vamos ver. Eu vou tentar. Uso um esquilo. Usa outro esquilo. E aí eu já uso tartaruga mordedora. Víbora. Ai, já. E aí eu uso a víbora. E aí... Vamos ver. Porque eu só tenho... Eu só preciso de um sacrifício. Não, eu já vou usar o esquilo aqui e usar o arminho. Lá vamos nós. Tá. Ah, letal como uma serpente. É muito de inteligente? Eu acho que não. Eu acho que não é muito, muito de inteligente. É só você, tipo, pensar um pouquinho na jogada antes de você fazer a coisa, entendeu? Tipo... Tá. Ele botou um morcego. Tenha cautela contra o ambicioso filhote de lobo. Ele amadurece rapidamente. Tá, agora eu posso pegar um esquilo ou uma outra carta. Ah, minhas cartas só atacam o que tá aqui, então? Tipo, o que tá de frente pra elas? Será? Lobo. Ah, eu vou passar. É, ele upou pra lobo. O alado morcego sobrevoa as outras criaturas e ataca sem resistência. Ah, atacou. Ele me atacou, entendi. Ele me atacou. Tá. É, eu acho que o começo ele vai ser um pouquinho mais difícil, como qualquer jogo de carta, né? Mas depois você vai pegando o jeito e tal, né? Não, Sassá. Vai prestando atenção que eu acho que você vai entendendo. É lobro. Lobo. É lobo. Tá, acho que eu vou pegar um esquilo, então. Não sei. Eu vou botar um esquilo aqui. Só por, sim. Não sei, né? Boa. Você sabe que pode jogar mais de uma carta por turno, não é? Mas eu não tenho mais espaço, né? Aí eu vou pegar outro esquilo. Vou colocar. E aí eu vou sacrificar e usar a tartaruga mordedora. Ixi, fui meio burra, né? Ela tem seis de HP, mas o lobo tem três. A carta voandinha é muito fofinha. Eu gostei também. Entendi. A minha carta só ataca o que tá na frente dela. Isso é meio maluco. Eu achava que, tipo, que nem, sei lá, Yu-Gi-Oh! Que você atacava o que tava lá no outro campo, entendeu? Tá, então eu vou pegar uma dessa aqui pra ver. Outro lobo. Tá. Tô batendo nele, é isso que importa. Vou plantar um esquilo. E aí vou deixar assim, porque eu não tenho o que fazer. Eu não tenho dois esquilos pra sacrificar. Ganhei! Você venceu e atravessa o terreno marcado pela carnificina. Ah, é, Gabs? Eu não reparei. Quando você tá pra sacrificar, elas ficam tremendinho. Tá, eu tenho duas cartas. O infante filhote de lobo. Transforma-se em um lobo depois de um turno. Ou o manso pardal. Uma criatura voadora, barata e frágil. Coitada, barata? Aéreo. Essa criatura ataca o oponente diretamente, mesmo que haja uma criatura diante dela. Ah, eu gostei da ideia de ela atacar de longe. Eu vou pegar ela. Vamos ver. Você se depara com pedras estranhas em meio à névoa. Você se sente impelida a fazer um sacrifício marcante. Um que será irreversível. A víbora ou o pardal? Eu não gosto de sacrificar os bichos. Mas assim, eu acabei de pegar a víbora, né? Ou eu acabei de pegar a víbora, não. Acabei de pegar o pardal. Mas a víbora tem um dano letal. Só que esse aqui eu preciso só de um sacrifício. Mas eu vou ficar com a víbora, porque por ela dar insta-kill, eu acho que é mais OP do que o pardal, né? Me escolha? Não, Arminho! Você é meu amigão! Ah, eu tenho que escolher, tipo, pra o quê? Escolher ele pra quê? Pra fazer o sacrifício... Pra, tipo... É pra eu matar? O importante é bater nos desafios que se colocam na sua frente. Uma estraveição a jornada traga forças poderosas e novas. Uau! Ele pediu pra eu escolher. Eu vou escolher. Ah, entendi. É pra fazer o sacrifício. É pra bufar ele. Que honra. Ele vai voar agora! Um espetáculo tétrico. Entretanto, o espírito da carta pardal agora habita a carta Arminho. Que legal! Isso é muito legal. É pra bufar. É pra bufar. Legal, legal. Aí agora ela ataca direto, sem precisar, né? Fiquei de medo. Fiquei com medo. Contemple o meu totem. Ele inscreve o selo aéreo em cartas caninas. Ah, é tipo... Mudar o terreno. No... Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Eu não vi o que ele falou. Ele tá brigando com o cara. Ele me mantém aqui pra me ver sofrer. Ele falou patético, sinceramente. Aí o cara falou, cale-se. E aí... Agora que você fez a carta que você sacrifica, dá o símbolo pra segunda carta que você escolhe. Eu entendi, eu entendi. Foda, foda. Nossa, eu achei muito de medo agora o tabuleiro, gente. Vamos lá, eu vou colocar a... Calma, deixa eu... Pera aí. Ele já jogou. Ele jogou morcego e coiote. O coiote voa, vai me atacar diretamente, né? Independente do que eu fizer. Ele só me fala o que faz a habilidade. Ele não me fala o que a carta faz, né? O coiote vai me atacar. Mano, eu vou botar o meu arminho pra matar esse coiote já, então. Vamos lá, arminho. Acaba com ele, cara. Você é meu brother, hein? De volta ao tabuleiro. E agora ele voinha assim, ó. Uau, 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 uau. E aí... É isso que tenho pra fazer por enquanto. Eu não posso comprar ainda, né? Totem concedeu ao meu coiote a capacidade de voar. Tá, eles dois me atacaram. Ui! Dolorido, né? Acho que eu vou pegar um esquilo. Ah, eu já gastei meus dois esquilos, né? Eu achava que, tipo, voltava por turno. Entendeu? Eu achei que ele atacava o que tava na linha dele. E não só o que tava diretamente na frente. Então eu imaginei que o arminho ia atacar o coiote. Entendeu? Mas não foi o que aconteceu. Eu preciso de dois esquilos pra poder sacrificar, né? É mesmo, ele tem um visual meio Kung Fu Panda, né? Bom, eu tenho três cartas que não consigo colocar ainda no tabuleiro, então... Entendi. Eu perdi já, eu acho. Mas entendi. Eu achava que ele atacava, tipo, sempre vai atacar o que tá na frente. E não que os voadores, eles vão sempre só atacar o inimigo. Entendeu? Não, tipo... Eu achava que era só quando tem aqueles pedregulho, etc. Entendeu? E não, tipo, vou voar e atacar o inimigo diretamente, mesmo que tenha outra carta na minha frente. Entendeu? Mas tudo bem, gente, tô aprendendo, tô começando. A cobra é a única que ataca voador? É isso? Também tem isso? Você perdeu. Enxergar esse infortúnio como uma oportunidade de aprendizagem, aplaca a minha decepção. O que é aplaca? É, tipo, aumenta? Induz a minha decepção? Ele tá falando que eu ter falado que eu estou aprendendo é uma decepção? Era tutorial da derrota, pode ser, né? Pode ser. Eles atravessam tudo, a menos que algo diga o contrário, tipo, uma habilidade. Entendi, entendi. Perde tudo? Acho que não. Levante-se. Levante-se da mesa. Pegue o castiçal que está em cima do barril, ao lado da porta. Que barril? Que medo esse lugar. Esse lugar é de medo, tá? Ah, eu posso andar. Traga-o aqui. Eu, hein? Que lugar horrível. Ah, ele tá aqui, ó. Eu não posso ver o bicho? Que lugar horrível. Sente-se novamente. É jogo de andar também, né? Deixe-me explicar uma coisa a você. Esse foi um dos dois erros que você pode cometer aqui. Eita porra. Caso você cometa mais um, terei de sacrificar você. Onde estávamos? Aí eu entendi a parte de medo, galera. Tudo bom? Tá, a gente tem o orgulhoso lobo, um feroz adversário. A vigilante Rantouro. Ela salta pra poder ficar no caminho de atacantes voadores. E o pardal. Eu gostei da Rantouro. Vou pegar a Rantouro porque ela... Ela... Protege nós. Tá, agora eu posso ir pra fogueira ou pra esse negócio aqui que eu não sei o que é. Ô, meu Deus do céu. Eu não sei o que é nenhum dos dois. Mas tem fogueira ali na frente de novo. Então eu vou pra esse negócio aqui. Ah, e é um negócio de sacrifício, tá? Eu não posso voltar? Vou sacrificar minha víbora, então. Porque ela custa muito. E aí eu vou colocar a habilidade dela de matar. De dar insta-kill. Rantouro, se pá. Rantaro. Porque aí ela... Mas será que anula a habilidade? Acho que eu vou pôr na tartaruga mordedora, então. Porque anular a habilidade é uma merda. E aí, se isso acontecer, ia ser uma bosta, né? As escolhas não têm volta. Aceite as consequências. Não anula. É melhor eu vou testar. Eu vou pôr no lobo porque eu tenho dois lobos. Sei lá. O lobo é venenoso agora. Está em algum lugar nessa cabana repugnante. Fique quieto, eu rasgarei você em pedaços. O que ele falou? Que eu tava bebendo água? É, Nathan. Eu só... Meu cérebro derreteu. Mas tudo bem. O que ele falou? Abeto gigante. Há uma saída. Tá urso. E o urso tá tipo o Pog, assim, ó. Tá. Então eu tenho que sacrificar esquilos pra poder... Pra poder botar o lobo. Mano, eu vou jogar só isso aqui, por enquanto. Vou pegar outro esquilo, sacrificar o lobo e atacar o urso com o meu lobo, que mata instantaneamente. Não! Ele anda e ataca já? Eu achei que ele só andava. Aí isso ferrou bastante os meus planos, não é mesmo? Eu acho que eu vou ter que tomar um hit. Mano, ele dá 4 de dano, cara. Porra, eu vacilei muito. Não, volta. Eu quero voltar. Eu vou morrer já. Eu vou perder tudo. Eu vou morar de aluguel, galera. Não! O meu esquilinho. Ai, que bota. Eu vou perder. Não vou ter o que fazer. Ferrou meus esquemas, cara. Eu vou usar o arminho, vou sacrificar e colocar ele aqui. Aqui, tem certeza? Não. Não posso trocar? Agora já foi. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Eu achei que eu já ia perder. Droga. E se eu sacrificar o arminho, ele vai ficar triste comigo de novo? Arminho, foi mal, amigo. Você vai me perdoar? Desculpa, arminho. Eu não tive escolha. Tadinha do meu brother. Little army. Ai, eu precisava sacrificar, né? Nem deixou ele falar, tadinho. É, eu queria que desse pelo menos pra ler o que ele tá falando. Foi por um bem maior. Foi pra gente sobreviver por mais tempo. Amiga, amigo arminho. Entenda. Sacrifiquei dois por nada, né? Porque... Não ia mudar nada. Mas tudo bem, a gente ganhou. Ai, que difícil. Esquerda ou direita, gente? Pra que lado a gente vai pra pegar a carta? Esquerda sempre, vamos. Aqui tem o pardal, o corvo, o conspirador corvo. Um flagelo alado. Ou a víbora de novo. Vou pegar o corvo. Vamos na fogueira. Puta, verdade. Tinha que ter seguido pra direita pra ir na fogueira. Nem de um. Solta uma alufada que lança suas criaturas no ar por um único turno. Uma pedra que pode quebrar um galho. Selecione uma. Acho que a pedra, será? Se pá, que a pedra é bom, hein? Bem quem, ó, Terzana? Esse jogo do bicho não tá como o contraventor falou. É um jogo do bicho meio diferenciado, né? Você sente que os três itens já é o bastante, então você prossegue. Tá, vamos. É o boss agora, será? Eita porra, eita caralho. Parece que as árvores se aproximam de você conforme a névoa fresca se adensa. Você ouve o som distante do choque de metal contra a pedra. Uma figura manca entra no seu caminho. Opa, é o garimpeiro. É a tatuagem do Phelps. Ele vai fazer o garimpeiro de novo. Molezinha, o segredo é a mula. A mula. Ele tem coiote e mula de carga. O que faz isso? Veloz. Essa criatura se move na direção indicada no selo no final do turno de quem é possuir. Então ela vai andar assim e assim? Tá. Assim e assim, né? Então eu tenho que atacar aqui. Tá, vamos começar então. Vou começar botando meu arminho aqui. Se bem que o coiote ataca, tem dois de ataque, né? O meu arminho tem quanto de vida? Tem três, ele sobrevive. Ele ataca direto. Eu vou fazer o arminho então. O arranto ouro. Não. Vou fazer o arminho. Que ele ataca. É, o cavalo do xadrez, né? Essa vibe mesmo. Tudo bem. Ele falou um tudo bem meio triste. Eita. Não era no final do turno? E aí ele colocou uma víbora. Tá. A víbora vai atacar o predegulho. Então menos mal. Ah, agora ele vai andar pra lá? O cavalo anda três casas? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou pegar um esquilo. Vou colocar ele aqui. Vou sacrificar pra pegar a rantouro. Pra gente ter um tanque aqui. Porque o meu arminho vai matar o coiote. E aí a víbora não vai atacar aqui ainda, né? É sempre no final do turno de um jogador. Você ataca no final do seu. Ele ataca no final do dele. Então. Aí eu tava falando, tipo, a mula de carga. Ela não ia andar no final do turno. Então eu achei que ela ia fazer assim no fim do turno dele. Entendeu? Ai. Ué. É isso que eu não entendi. O meu arminho não atacou ele. Ele só tava com um de HP. Ela não anda porque o bicho tá na frente. É, então. Ah, o arminho é voador. Ele não ataca no chão. Ah, é verdade, gente. Então foi um vacilo meu. Foi um vacilo meu. Eu achei que ele atacava, tipo, voador. E eu esqueci que ele não ataca de jeito nenhum o que tá na frente. É só realmente voando. Tadinho do meu arminho. Entendi. Ele só consegue atacar o inimigo diretamente. Puta, e acabou aqui, né? Eu acho que eu vou usar o pedregulho pra entrar no caminho. Sei lá. Vou puxar uma carta normal. Vou sacrificar duas. Não. Eu só tenho uma. Eu acho que eu vou sacrificar... Tá difícil, né? Pobre arminho. Porque se eu pegar um esquilo, eu consigo sacrificar duas pra usar essa tartaruga mordedora. Mas até que ponto isso vale a pena, sabe? Porque eu vou tomar dois de dano de qualquer forma. A minha rantouro tá aqui e não vale a pena, por causa que a mula de carga, ela não ataca. É, ele sabe. Ele sabe, ele sabe, Fernando. Tadinho do arminho. Mano, eu acho que eu vou colocar, então, a tartaruga mordedora. Sacrificar. Eu vou pegar um esquilo. Eu vou sacrificar a minha rantouro. E o esquilo, colocar a tartaruga mordedora na frente do coiote e colocar o pedregulho na frente da víbora. Vai ser isso que eu vou fazer. Vamos tentar. Só pra eu não tomar um hitzão, porque senão eu vou tomar... Eu vou me lascar. É isso, seja o que Deus quiser. O foda é que a víbora mata a pedra num só. A pedra tem cinco de tanque e ela mata num só, velho. É muito merda. Tá, agora eu preciso dar um jeito de matar os dois bichos dele. Não tenho como. Vou tomar um de dano da víbora. Não vai ter jeito. O do coiote, né? É verdade. Tá. Ela tá andando de um lado pro outro. O corvo voa, né? O corvo voa e ataca diretamente ele, né? É então, mano. A bicha cospe ácido. Que porra é essa? Deixa eu ver. Eu só tenho poucas cartas no meu baralho, né? Eu tenho lobo, praticamente. Então, eu acho que vale eu pegar o esquilo. Se bem que o corvo também não ataca. O corvo não ataca diretamente. Não adianta. Lobo. Falei? E o lobo agora tá com veneno, né? Eu não consigo usar nenhuma carta minha. Perdi já. Não. Topeira. Escavador. Quando o espaço vazio estiver pra ser atingido, essa criatura se move pro espaço e recebe o golpe. Hum. Então não dá pra eu atacar diretamente. É então, esse lobo com veneno parece que faz estrago, hein? Mas, tipo, não tem nenhum bicho aqui que precise muito morrer, sabe? Então, tipo, precise muito de morrer, eu digo, tem muito HP, entendeu? Então, eu acho que eu vou pegar o esquilo. Eu vou colocar, sacrificar esses dois. E atacar a víbora. Sei lá. Ou a mula de carga logo. Não, porque a mula de carga pelo menos não dá dano, né? Sei lá, mano. Difícil! Perdi? Ai, que droga! Não! Mais ouro pra mim! Ah! Eu tinha mais itens. É verdade, eu esqueci dos meus itens. Eu esqueci. Eita, porra. Eu tô sendo arrastada, eu acho. Você ainda não morreu. Aqui não é o purgatório. Embora possa parecer. Antes do seu fim, preciso lhe pedir um favor. Eu gostaria de uma recordação. Uma carta do ocaso pra você. Não parece grande coisa ainda, não é? Trabalharemos juntos pra solucionar isso. Eu quero uma recordação perfeita de você. Veja essas cartas do seu baralho medíocre. Faremos bom uso delas. Escolha a carta que definirá o custo. Ah, ele vai fazer uma carta personalizada pra mim? A Rantouro. Custo de um desestangue da carta Rantouro. Mais uma vez. Dessa vez, usarei os valores de poder e vida dela. É lobo. Três de poder e dois de vida de uma carta lobo. Pô, uma de três de poder com... Um de sacrifício. É bom. Agora a carta de onde extrairemos os selos. Nossa, venenosa. Ainda não sei o seu nome. Vai ser... Uma carta... Deixa eu pensar. Nossa, Gabi. Melhoras. Eu ainda não entendi esse jogo. Ele não é muito complexo. Eu não achei tão difícil. Aos poucos a gente vai aprendendo juntos. Mas assim, eu digo tipo... Eu fui burra. Mas não achei difícil. Só fui burra mesmo. Deixa eu pensar. Abel. Aí vai ter outra carta que vai ser Caim, né? É, então. Talvez, Fernando. Talvez. Falta apenas um pormenor. O retrato. Conclua sua primeira carta do ocaso. Você está pronta? Não precisa sorrir. Tarde demais. Aí pega da minha webcam. Já pensou? Lá vamos nós de novo. Uma outra desafiante. Talvez seja a hora. Você precisa saber mais sobre ossos. O engenhoso gambá custa dois ossos. Você ganha um osso quando uma de suas criaturas sucumbe. Por qualquer causa. Então, ia ser muito engraçado se pegasse da webcam, gente. É, o nome dele é Abel. El Gambá. Tá, então esquilo. Cascavel. E vou de arminho, hein? Meu brother. A morte da criatura gerou um osso. Você só perde ao gastá-lo ou quando a batalha terminar. Cadê minha carta, né? Tá, eu tenho dois negócios, né? Eu posso pegar um esquilo. E usar o meu gambá. Vou pegar mais um esquilo. Vou colocar dois esquilos. Sacrificar pra usar um lobo. E é isso. Ah, moleque. Aí começa tudo de novo. Ele é roguelike, então, né? Ah. Esqueci da miniatura. Busque pra mim. Está ali ao lado do Crawford. Eita porra. Tinha uma mão? Esquilo, pardal. O que é isso? Crawford. Aqui. Eu não posso escolher meu bonequinho? Ah, Briminho. Tem dois turnos de vida. Teria se não tivesse morrido pra Cascavel, Paraná. Ó, tem tipo puzzle e umas outras coisas, né? Ó. Tem um lugar pra colocar coisas e tal. Eita. Mas eu tenho... Eita. Aí eu morri, né? Eu apago a vela e aí eu me mato. Tipo, você apagou a vela da sua vida. Você perdeu. Cutucar tudo. É isso que eu tô fazendo? Não. Na cabeça, shampoo, lave bem o seu pé. Ó, tem horas. É um chalé, eu acho. Tá saindo fumaça da luz, mano. Para de me encarar, doidão. Eu, hein? Esquisito. Ah, ó. Ah, o livro. Era um livro. Tá. Nossa, tem muita coisa. E aqui? Tem um cajado, um martelo. Era só eu pegar um martelo e dar na cabeça do cara, véi. Ele é todo bonitinho te olhando e você xingando ele. Eu vou falar pra ele na sua casa ficar te olhando desse jeito, tá? Vamos continuar. Não vamos, não. Coyote. Coyote. O squalho do Coyote. Mas o que você esperava por apenas quatro ossos? A nefasta cascavel. Uma frágil criatura. Desde que você evite as presas monstruosas dela. A imortal barata. Ela volta pra sua mão ao morrer. Nossa, eu demorei pra entender esse desenho da barata. Mano, voltar pra mão, não sei se é uma coisa boa. Porque é quatro ossos, véi. Eu vou pegar o Coyote. Dois ossos de diferença é muita coisa. Deus me livre uma barata na minha mão, né? E ela nem é barata. Ela é cara. La cucaracha. Você pode se levantar, sabia? Fazer o sangue circular. Eu vou fazer o sangue circular de outra forma, meu irmão. Ó, sim, os promomentos de necessidade. Vou pegar os sim, os promomentos de necessidade. Voltar pra mão não é roubado? Não sei. Fica reutilizando ela de sacrifício. Realmente, né, gente? Não pensei nisso. Agora já foi? Quem sabe na próxima eu vou ter a barata na mão. O que você tem de diferente? Normalmente, ele nem se dá o trabalho de ensinar sobre ossos. Vou te dar uma dica. Eu vi uma vítima anterior escrevendo uma senha no manual de regras. Eita. Ah, ó. C, o cofre. 273. Será que é só aquele que tem aquilo? Eita, aqui tá cheio de sangue, hein? Ou tinta, né? Sei lá. Peraí. Eu não posso levantar no meio da partida, né? Tá, 273. Pardal e o coiote. Considerando que ele dá um osso quando morre e volta pra sua mão, ela praticamente só custa 4 no primeiro uso. É verdade. Vamos roubar o ouro dele. Vamos roubar. O foda, sabe o que é foda? É que sempre o meu armin vai morrer, véi. Se eu pegar, botar um esquilo, sacrificar... O pardal, ele avança pra frente? Avança, né? Pode levantar? Acho que não. Eu não consigo. Verdade, Natal. Eu devia ter pego ela, então. É só apertar S várias vezes? Não. Não dá. Não dá. Depois a gente faz. É só quando tá no mapa, é, então. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar, raciocinar aqui. No combate não dá, né? Ó, deixa eu pensar. O pardal, ele vai andar pra trás ou pra frente e vai me atacar. Ele não vai atacar meu bicho, né? Então talvez dê pra colocar o arminho aqui pra ele atacar o pardal. O pardal não vai morrer, né? O arminho só tem um de dano. Pensa bem forte. É difícil pensar, galera. O raciocínio racional. Ah, é apertar S 100 vezes e depois dar 3 pulinhos na vida real. Faltou os pulinhos, mano. É por isso. Bolando estratégias pra machucar. Porque, tipo, qualquer carta... Se eu colocar o arminho em qualquer lugar que não seja... Que, tipo, seja com os bichos... É... Ele vai... Não vai ser muito útil. Porque aqui ele vai morrer pro coiote. E aqui ele não mata o pardal. Eita, uma aranha! Não vale bicho de verdade no campo? Tá, vamos lá. Eu acho que eu vou botar no lugar do pardal de qualquer forma. Em 2 turnos ele mata o pardal. E aí, mais pra frente, eu... 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 Não sei! Tá. Jogou mal. Para! Por que eu joguei mal? Eu tinha que eu tava mó... Arrasando. Esse jogo nunca vai chegar aos pés do jogo do bicho. Tá, daí eu vou comprar um esquilo. Vou sacrificar e ataco o coiote. É, ele é todo passivo-agressivo, né? Cê é louco. Vai virar de camisa de saudade. Só porque me ofendeu dessa vez. Ah, por... E foi. Ele só é agressivo mesmo, né? Ai. Tá. E agora? Gambá. O gambá ataca, né? Mas ele não vai matar. Mas talvez eu perca. Sei lá. Ai, a balança... Ah, é verdade. É uma balança. É uma balança. Ela balanceia. O balanço. Já sei onde isso vai dar. E desisto. Aceite a minha rendição ou escolha o caminho mais lento pra terminar a partida. O que é isso? Ah, ele só se rendeu. Ela balança, mas não para. Ah, abelhinha. Vamos jogar. Pode se levantar caso queira. Isso me dá tempo para confabular. Então tá bom. Vamos lá no crofre. Não sou um vilão. Você pode se levantar sempre que o mapa estiver aberto. Assim, poderei planejar o seu próximo encontro. Mas não toque nos meus pertences. Pois irei fazer exatamente isso. Dois, três... Dois... Três, sete? Nem ferrando... Eu fiz. Dois, quatro, sete. Era dois, três, sete ou dois, quatro, sete? Eu já esqueci. Calma. Dois, sete, três. Percevejo! Inseto inocuo. Liberte um percevejo do cofre. Não tinha certeza se eu escaparia daquela cripta de ferro. O P... O arminho. Está por aqui? O lobo franzinho? Essa loucura tem que acabar. Não toque nisso! Toquei. Peguei a chave ainda por cima, seu otário. Eita, outro puzle. A memória da Dory tá como? Foda. Eita, o que isso quer dizer? Balança 0,5. Tá. É puzle, é puzle. Ah, é um tabuleirinho? Será? É um tabuleirinho, eu acho. Então eu tenho que fazer a partida acontecer, igual a mesa de combate, exato. É, percevejo é pior que barato, eu acho, né? Então, ó, um de ataque aqui, três de vida. Um de ataque, três de vida, um de... Deixa eu fazer um teste, era só pra ver. Ele ficou com dois de cinco, assim? Três... Ah, é só isso? Ah, tá. Era mais simples do que eu tava imaginando. Essíndio! Nem existe essa palavra. Nem me lembrava que essa carta estava ali. Pode adicioná-la ao seu baralho? Eu oferecerei de vez em quando. Essíndio. E esse? Esse aqui já tá mais difícil, ó. Tem esse bichinho com o rabinho cortado. O que faz o rabinho cortado? Peraí. Rabinho cortado, hein? Ah, tá na hora de tomar meu remédio. Peraí, gente. Tá só vindo carta foda? Mas essas cartas vêm sempre ou é aleatório, gente? Deixa eu ver. É o que tem o rabinho cortadinho do bichinho. Bichinho com rabinho cortado. É, ó. Eita, porra. Apertei tudo errado. Exincido? É assim que fala? Eu nem tinha... Não sei ler. Cadê o bicho? Aqui. Calda solta. Quando essa criatura estiver pra ser atingida, cria uma cauda no lugar onde ela estava e se move pra direita. Interessante. Bom, hein? E a outra era... Fedora. A criatura diante dessa criatura perde um de poder. Ah. Já abriu o croffery. Abriu o croffery. Agora a gente tá fazendo o puzzle. É tipo espanhógrafo, né? É tipo uma lagartixa, eu acho. Deixa eu ver como que tá aqui. Esse aqui tem 3 de dano, né? Eu vou atacar o Ashblevers. Ele não vai ter pra onde andar porque ele anda pra direita. Então fica zero. Então aqui voa, ataca o direto e aqui protege. Eu não tenho como mudar pro lado, né? Esse aqui tá inútil, então. Esse aqui é... Eu só vou tomar dano. Eu não consigo atacar. Porque... Né? Ah, não. A não ser que eu mova pra cá esses dois aqui. Certo? É isso aí. Aí esse aqui, ele não tem como se mexer. Ou tem? Tem. Eu não consigo descer ele. Ele só... Ah, ele tá travado. Beleza. E aí... Aqui eu não consigo atacar. Aqui, 3 de 2, eu também não consigo atacar. A não ser que eu desce ele pra cá. E aqui... Deixa eu ver. Eu dou 2 de dano. É, eles são difíceis, né? Ele tem limite. Eu não posso trazer. Ah, não. Posso. 3. Tá, então eu tô dando 3 de dano que são desses 3 aqui, né? Eu acho. 2, 3 e 1. Os últimos puzzles de gaveta são bem difíceis. Nossa, esse aqui tá... Esse aqui não tá difícil já? Ainda? Fica com 1 aqui. Às vezes o cérebro não quer pensar, né? E aí, às vezes, a gente não quer que o cérebro pense. Então a gente aceita. É, tem que andar pra trás, eu acho. São os do meio que dão dano. Os de trás não dão dano nenhum. É só o baralho, né? Se eu mover esses dois pra trás. Esse aqui não sai daqui. Aceita que dói menos. Assim? Não. Entendi. Formiga. As formigas são criaturas formidáveis. Formigáveis! Pois bem, eu as adicionarei ao seu baralho. Elas estarão disponíveis para os próximos desafiantes. Era tudo formiga? Eu não vi a segunda carta. Chama inscription esse jogo. Nossa, mas tem muitos. E quando eu joguei, eu ficava só fazendo um monte de coisa aleatória até aí. É, então! As goat? Não, era formiga. Eu tenho que fazer dar 5 de dano? É só isso aqui, não é? Simples. Vazia. Ah, é porque é a mesma que eu já fiz? Ah, é que abriu só embaixo. É isso? Eu achei que ela tinha aberto uns novos. O dano de formiga eu não sei o que faz. Ó, foi quase já, entendeu? É sobre. É sobre tentar e errar. Eita, mas deu zero agora. Ah, porque se elas estiverem alinhadas, elas somam o dano. Entendi. Somam não, né? Porque senão daria 8, mas eu entendi. Boa noite, Lucas. Tudo bom? Tá, espera aí, então. Tô tentando compreender aqui a situação, galera. Eu achei que eu ia ter que alinhar todas, mas tem... Não dá pra que ela descer. Lê o que a formiga faz? Pra que ler? Eu não sei ler. Eu gosto de tentar no chute. Aqui vai ter? Formiga. Aqui. Formigas. O valor indicado nesse selo é igual ao número de formigas do... Ao lado do tabuleiro de quem o possuir. Como assim? Não entendi. Então, só posso ter duas formigas? Eu não entendi. Boa, Fernando. Inscription é foda demais. Saudade desse jogo. Eu tô gostando. Tô achando meio difícil, mas eu tô gostando. Quanto mais formigas, mais poderes elas têm. Se tiver duas formigas, ela dá dois de dano. Entendi. Entendi. Se tiver... A força da carta é igual ao número de formigas. Entendi. Então, eu preciso ter duas... E mais um bicho que dá um de dano. É isso? Esse aqui não sai do lugar. Ah, então tem que ser essa aqui, eu acho. O ataque da formiga é o tanto de formigas na linha de frente, pelo que eu entendi. É quantas cartas tiverem em campo, né? Então, aqui, por exemplo, daria quatro, mas tem defesa. Então, talvez aqui... Na dúvida, uma hora vai no chute. Exato. É exatamente isso que eu tô pensando, entendeu? Ó, foi quatro agora. Talvez seja aqui, ó. Três. Três. É o qual cateto da hipotenusa sobre o quadrado de pi. Entendeu? Será que é assim? Não. Também. Meu Deus, Marcela. Ela tava muito atrasada. É porque você não pegou o rolê da lagartixa também. É, eu entendi que quando você ataca ela, ela vai pro lado e deixa um rabo. Ela vai pro lado direito e... Pro lado direito é pra cá, né? Pro lado direito... Meu lado direito ou o lado direito de quem tá jogando? Tipo, de lá. E vai... Porque fala que é pro lado direito. O meu lado direito, tá. Só que se tiver espaço, né? Se não tiver espaço, é inútil a habilidade dela, então? Ah, é porque tem que ser o ataque vindo de mim, né? Que vai dar o dano. Sem espaço... O espaço é inútil, tá. Ah, depois eu tento. Vou jogar uma partidinha. Vamos jogar uma partidinha? Vamos. O ira... Irascível? Irascível? Eu nunca vi essa palavra. Porco espinho. Os espinhos afiados são uma forma eficiente de defesa. O que que será isso? Não! Meu Deus, Vi. Que tadinha da lagartixa. Gente, eu não consegui nem ver. Peguei. Peguei o porco espinho, então. Vamos pra fogueira pra ver o que faz, né? Você encontra um pequeno grupo de sobreviventes. É sobre isso. Estão amontoados em torno de uma fogueira, com os restos castigados pela fome. Eles olham pro seu grupo de criaturas e acenam. Um deles diz... Aproxime-se. Aqueça uma de suas criaturas na fogueira. Outra completa. Aqueça-a perto da fogueira. Isso vai melhorar o atributo poder dela. Você nota que um deles limpa a saliva que escorre dos cantos da boca. Eu acho que não dá... Aqui, ó. Espinhos afiados. Quando essa criatura é atingida, a criatura atacante sofre um ponto de dano. Legal. Ah! Ela fala também. Sei não, gente. Isso aí pra mim parece meio suspeito. É a primeira vez que eu tô jogando. Eu vou tentar o Essincido. Essincido? O Essincinc... Ou Arrantouro. Arrantouro é maneira. O Gambá a gente consegue invocar com pouco negócio. Eu acho que eu vou pegar o Coyote porque o Coyote é muito o osso que precisa. Vou testar. E seja o que Deus quiser. Aumenta mesmo. A pobre Coyote se aquece no fogo, que aumenta o atributo de poder dela. Um dos sobreviventes se aproxima dela. Um outro mostra os dentes. Sem dizer nada, você retira a Coyote perto do fogo e parte. É chama de lagartixa mesmo. Eu, hein? Você de novo? Isso mesmo. Nosso amigo me libertou. Então, eu basicamente expliquei como fazer isso. Qual é o seu plano? Temos um outro amigo aqui. Você só pode estar... Eu não o chamaria de amigo. Mas eu diria que estamos bem próximos dessa vez. Eles estão fazendo planinhos já faz tempo. Já faz tempo que eles estão planejando coisas, hein? Bem próximos dessa vez, tá? É dois ossos que precisa pra invocar esse bicho. Ele começou com um Coyote e um Pardal. Se eu puser aqui, ele vai matar o meu bicho. Eles estão de panelinha, gente? O que é isso? Eu vou pôr o esquilo. E colocar o arminho no lugar pra ele... Ótimo. E é isso. Outro Coyote, cara? Ele invoca os Coyotes muito roubados já logo de cara, desse jeito, né, véi? Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Porque eu posso pegar outro esquilo pra sacrificar e usar outro bicho. Mas os meus bichos são só de... Osso. Eu acho que vai valer a pena, peraí. Eu coloco o esquilo aqui. E aí eu sacrifico pra usar o percevejo. Ah, não dá pra eu sacrificar pra usar? Eu vou ter que pegar o esquilo, então. Ai, que droga. Eu achava que dava pra eu sacrificar pra usar. Já, logo de cara. Entendeu? Tipo, eu coloco aqui e aí eu já clico e sacrifico. É só se eu tiver uma carta na mão que necessita o sacrifício. Entendi. Oi. O seu porquinho... Mas eu uso já? Eu vou perder todo o porquinho agora? Então tá, né? De volta ao jogo. E o gambá vai ter que ser aqui em outro lugar. Eita, por que o HP desse coiate é azul? Isso dói. Formiga. Aí ela vai dar dois de dano... Não, ela vai dar um de dano, é isso? Depois consegue mais itens. Eu não preciso ter dó de usar meus itens, então. Ah, tá com o ataque reduzido por causa do símbolo do percevejo. Ah, qualquer bicho em volta. Eu achava que era só do inimigo. É um turquesa, né? Sei lá. Boa. Nice. Formiga rainha. Você me venceu, eu me rendo. Esse bicho é uma chatão, mano. Toda hora se rende. É só do inimigo? Eu fiz a limpa, você viu? Foi boa. Uma armadilha. Ah, é porque só tinha uma. Entendi. Um caçador interrompeu sua jornada para oferecer peles. Algo incomum na aparência dele, mas você se distraiu olhando as mercadorias. Quer ver minhas peles? O caçador negocia dentes daqueles que se ganham em batalha. Você os recebe ao causar mais dano que o necessário para vencer a partida. Pele de coelho. Leve uma pele, de graça. Tá vendo a qualidade? O que que é isso, velho? Já tá indo? Por favor, olha minhas peles. Você precisa de mais dentes para sair. Pele dourada. Eu não consigo clicar para olhar? Obrigado pela preferência. O homem garante que as peles dele são valiosas. Elas seriam de pouca ajuda numa batalha. Todavia, ele menciona que o comerciante que está mais à frente oferecerá uma boa recompensa por elas. Fogueira, sacrifício ou mochila? Gente, o que vocês acham que é melhor? Sacrifício é bom, né? Mas a gente não tem nenhuma habilidade extremamente OP para passar para outras cartas, né? Eu não tinha dentes, eu acho. Eu era banguela. A fogueira eu achei muito suspeita. Muito estranho. Ai, gente, eu vou fazer um xixi. Eu preciso fazer xixi. Estou bebendo muita água. Rapidinho. Já volto. Vamos continuar, então. Eu vou na fogueira, então. Vocês falaram que fogueira era bom? Fogueira é uma boa a gente seguir. Porque ela... Eu fiquei, achei estranho. Porque pareceu que ia acontecer alguma coisa. Tipo, eles iam comer minha carta, sabe? Sei lá. Às vezes eu não posso upar muitas vezes a mesma carta. Tipo, eles... Se eu... Por exemplo, eu upei o coiote. Aí eu upar duas vezes o mesmo coiote, eles vão comer o coiote, entendeu? Pode ser a mochila para pegar um item. Ai, caso seja necessário, corte uma das minhas cartas com ela. Bom, hein? Isso é bom. Isso é bem bom. Nossa, é essa que eu vou fazer, Lucas. Mas o porquinho também é bom. Mas a tesoura é ótima. Ih! Tesoura ou porquinho? O que vocês acham que é melhor? Porque é bom ter as fichas, né? Mas a tesoura cortar uma carta, eu acho que eu vou pegar a tesoura, cara. A tesoura eu acho que é muito bom. Tá. Vamos lá. É, já que eu nunca usei, né? Vamos lá. A minha build tem bastante carta de osso, mas sei lá, né? Abeto gigante, pardal, pardal. Os pardal vão me atacar de qualquer forma, né? Formiga e... É lagartixa e formiga e rainha. Formigueiro. Quando essa criatura entra em jogo, cria uma formiga na sua mão. Hum, interessante, hein? Eu acho que eu vou começar jogando o... o esse índio. Pra ele atacar um dos pardais. É muito injusto que essas porra desses negócios é sempre na minha mão. Ele já sabe que vai jogar e eu não posso. o selo... Ah, ele defende! Boa! Isso é verdade. Isso é bom. É bom testar pra aprender, né? Eu acho que sim também. Bom, a formiga dá um de dano, eles têm dois de HP. Então é bom um bicho que tem dois de dano, mas eu não tenho nenhum. Portanto... Mas eu acho que seria bom a gente fazer formigas. Fazer formigas. Nessa run, né? Eu acho que eu vou pegar esse esquilo, colocar e fazer uma formiga. Aí depois eu pego na outra rodada. Eu pego mais um esquilo no baralho e pego esse outro esquilo aqui e eu invoco a formiga rainha. Entendeu? E aí acho que dá pra fazer isso aí. Vou testar. Aos poucos a gente vai pegando o jeito. Vamos ver. Né? Às vezes nem preciso usar o item. Por que não? É dois. Eu preciso de qualquer forma dois. Quanto mais formigas, não é melhor? Esse coiote, por exemplo, quando que ele me atacaria? Então, quanto mais formiga, melhor. Boa noite, Walter. Pujante? Eu nem sei o que é pujante. Ele vai te atacar depois que o pardal morrer. Ah, tá. Entendi. Então eu vou colocar esquilo aqui, esquilo aqui e vou sacrificar eles dois pra colocar a formiga rainha. E aí a união faz a força. É o lema das formigas. E aí depois eu vejo de invocar essa outra. Cusão! Matou minha formiga. Corno. Mas aí eu mato ele agora com a outra formiga. Dá pra sacrificar a árvore? Seria bom, né? É, mano. Fica inventando o nome, né? É, não dá pra sacrificar a árvore. Então eu vou pegar o esquilo. Eu vou sacrificar e botar aqui. E vou. Mas ele me deu uma carta de osso. Eu vou pegar um aqui. Rantouro. Rantouro! Estamos juntos, conseguimos. Sou seu fã. É, infelizmente as árvores não contam como sacrifício. Agora que eu tenho um monte de ficha de osso, não adianta, né? Cara, eu vou terminar minha rodada. Eu acho que eu já mato ele. Vamos ver. Ele ganhou dois dentes. Entendi. Tô entendendo. Tô aprendendo. Agora faço um outro tipo de escolha. Não uma fera específica, mas sim o valor que você gostaria de pagar. Um, três ou osso? Sangue. Nenhum, na verdade. Pode ser de graça. Eu ganhei dois dentes, não é ele? Ah, eu achava que, tipo, é o dano que você toma. Mas faz mais sentido desse jeito. Senão a gente não quer ganhar dente porque a gente já tá se perdendo, né? Entendi. Entendi. Três deve ser um bicho AP, mas, nossa, sacrificar três bichos é muito difícil. Dente extra é o siso, né? Horrível. Eu acho que eu vou pegar... Minha build tá muito ossuda, né? Eu acho que o osso não é bom. Eu acho que eu vou pegar de um bicho só. Porque eu tenho poucos que você consegue fazer alguma coisa decente com um sanguinho. Uma carta aleatória com custo de um sangue. O que você esperava? Fui no safe. Ah, eu acho que eu vou pegar o kiupa, hein? Sacrifício, sacrifício. A minha carta... A escolha é sua. A carta que eu colocar aqui, ela vai dar o efeito pra carta que eu puser pra cima, né? Eu acho que eu vou colocar o de shield, mano. Porque ele tem muito bicho que dá shield. que voa pra atacar. Então eu vou colocar o shield da Hantoro. Hantoro! Talvez na fuinha de novo, porque ela é só um. A do porco espinho também é boa, mas é porque ele tem muito bicho que ataca. Eu acho que é bom a gente ter defesa contra o bicho que ataca voando. A formiga e um bicho mais barato também era uma boa. Mas é que não tem nenhum bicho mais barato. Aí que tá. Todo bicho é caro. Na pele do coelho! É bom! Pior que não é zoeira, né? Eu acho que... Vou comer um salgadinho. Como escudo não é bom colocar um bicho com muita vida, mas é que os bichos com muita vida são mais... mais... difíceis de você invocar. Eu acho que talvez na fuinha mesmo, que ela tem 3 de HP. Eu acho que é o melhor. Tem como juntar dois símbolos? Ah, é verdade. A pele de coelho é 0800, é verdade? É verdade? É que ela não apareceu nenhuma vez pra mim ainda, né? Será que ela só aparece? Mas é bom, 0800 é bom. Mas é bom um bicho que vai tancar por mais tempo. Eu vou na fuinha, gente. Não sei se é uma boa escolha. Melhor um bicho que tanca mais, eu acho. Agora eu boss de novo, né? Não, caiu meu salgadinho. Minhas batalhas de chefe desafiarão suas habilidades. Você tem apenas uma chama pra vencer ou então morra. Não tema, permitirei que eu fique com a fumaça. Obrigada, que gentil. Ah, era fumaça literalmente. Cadê o salgadinho que caiu, peraí. Comeu. O tilintar incessante reverbera nos seus ouvidos. Uma figura grotesca bloqueia o caminho adiante. É aqueles baconzitos, sabe? É o garimpeiro, opa! Mano, esse bicho é muito feio, né? Chefe garimpeiro, de novo. Tá, vamos ver. Mula de carga e o coiote, tá? Beleza, mesma coisa. Vão avançar e vão atacar. O coiote tem dois de dano. Ele não mata o meu arminho logo de cara. Fumaça. Colheita de ossos. Quando essa criatura morre, concede quatro ossos ao invés de dois. Isso é bom. Isso é ótimo. Mano, eu vou começar esquilo e arminho. Colocar meu arminho aqui. Ele vai atacar o coiote. Oi, mate, tudo bom? Se bem que ele só tem um de dano. Ele vai morrer. Ele não vai conseguir matar o coiote. Eu acho que eu vou colocar ele no lugar da mula de carga, então. Pra ele atacar a mula de carga. E vou colocar a fumaça pra eu conseguir colocar o gambá em campo na próxima rodada. Não sei se é uma boa. Mas eu vou testar. Puta, eu podia ter sacrificado já. Não me deixe morrer. Não garanto, amigo. Eu podia ter sacrificado já, né? Eu não sabia. Matado esse aqui e já sacrificado pra pegar o gambá. Tudo bem. Ele vai tancar o hit do coiote. Deu bom, deu bom. Tantos ossos. Tá, coiote. Eu tenho quatro negócios... Quatro fichas de ossos. Eu posso usar o gambá, mas o gambá vai morrer pro coiote. Não, o coiote vai morrer. Ele só tem um de HP. Mas tem outro coiote. Eu preciso colocar outro bicho. Eu vou pegar outra... Outra carta pra ver. O essíndio. Vou colocar aqui. E... Oi, Yume. Tudo bom? Eu vou tomar o hit de um coiote, cara. Não vai ter jeito. Mas eu acho que é o que dá pra fazer. É, a mula vai andar, né? Tá. Ele não fez mais nada. Ele não atacou nem nada, né? O gambá ataca, pelo menos. Tá, eu preciso dar um jeito, então, de colocar alguma coisa ali naquele canto. Eu acho que eu vou colocar esse bicho aqui e ele vai atacar o coiote. Seja o que Deus quiser. Jogo de socialização e pesca? Que coisa específica. Tá. Meu bicho vai atacar a mula de carga também. Eu acho que eu vou pegar uma carta. Web fishing? Que nome bom. Tá, agora o coiote vai atacar minha lagartixa doida. Né? Meu Deus, Mario, sério? Tá, vamos lá. Você não estava achando que seria tão fácil, não é? Não, são dois rounds. Tem ouro naquela carta. Pepita de ouro. Pepita de ouro. Pepita de ouro. Pepita de ouro. Ouro, encontrei ouro. O que isso quer dizer? É tipo, parece... Nossa, pra mim parece um nenêzinho dentro da pedra. Vocês não acham? Sabujo. Cão de guarda. Quando uma criatura inimiga é colocada diante de um espaço vazio, essa criatura se move pra esse espaço. tipo, tá aqui um bicho meu, esse bicho vai pra esse lugar, e aí se eu colocar aqui um bicho meu, esse bicho vai pra cá? É um abortinho de ouro, não parece? Muito, muito, muito. Entendi. Eu não tenho o que fazer? Entendi. Legal. Legal. Eu consigo pôr um coiote pra atacar o cachorro. Eu posso usar a tesoura, né? Pra cortar uma das cartas dele, mas por enquanto eu acho que não precisa. Víbora. Oxi! Minha mula! Caraca, eu tenho muita carta. Joguei o muguerço, foda-se. Eu sou muito boa! Permita-me acender suas velas mais uma vez. Não te aniquilarei ainda. Há muito tempo que os chefes não perdem. Sua recompensa é a oportunidade de escolher uma carta rara. Oi, rato! Escolha com sabedoria. Criança! Pobre criança abandonada. Essa criatura não morre ao ser sacrificada, mas você faria isso? Que horrível. Não tenho palavras pra essa aberração da natureza. Espinha de caribo. Ratinho! Obrigado pelos três meses! Precavido rato de mochila. A prova da utilidade de uma mochila bem guarnecida. Rato de mochila. Porta coisas. Quando essa criatura entra em jogo, você recebe um item aleatório, contanto que sua bolsa não esteja cheia. Interessante esse, hein? Outras criaturas que sofrem dano dessa criatura morrem instantaneamente. E não morre ao ser sacrificada. O que vocês acham, hein? A criança 13 adora... Ela é forte. Eu achei forte. Eu acho que eu vou pegar. Cadê as outras 12? Se essa é a criança 13. A espinha tem dois traços? É, tem um que anda pra direita e o toque da morte. Fecha o olho e escolhe. Podia embaralhar, né? É, mas sei lá. Então, é mó triste. Coitada da criança 13. Mas sei lá, eu acho que eu vou pegar ela. Mas é bem mórbido, né? Você segue em frente, ainda com o som da picareta do garimpeiro zumbindo nos seus ouvidos. Boa noite, Sérgio. Tchau. Tchau. Música Obrigado.